Antigamente, quem quisesse aprender sobre um assunto específico precisava recorrer aos livros, né? Porém, os tempos mudam e hoje, além dos livros, nós temos algumas outras ferramentas, como a internet, podcasts, aplicativos e uma ferramenta especial que eu vou falar hoje nesse vídeo. Ela vai te ajudar durante todo o processo, enquanto você estiver na escola, quando precisar escolher um curso da graduação, enfim, em toda a sua jornada rumo ao conhecimento. Então, chega de enrolação, bora pro vídeo que a gente tem muito o que conversar. Bora lá! Você acompanha algum blog ou tem o costume de dar uma olhadinha nessa ferramenta? Olha, se a sua resposta foi não pra alguma dessas perguntas, talvez esteja na hora de mudar essa realidade. Os blogs surgiram como a versão digital daquilo que antes eram os diários. E através deles, as pessoas conseguem publicar textos, opiniões, de uma forma super simples e prática. Essa ferramenta é tão importante que até mesmo algumas empresas já abraçaram a ideia e já criaram seus próprios blogs, viu? Os blogs têm um cunho educacional e eles não se limitam a apenas um nicho. Eles podem oferecer conteúdo para diferentes públicos, como é o caso dos estudantes. Existem vários blogs pra aqueles que estão se preparando pros vestibulares, pra aqueles que ainda estão em dúvida se vão pra universidade ou não, que querem conhecer mais sobre determinada profissão. São vários assuntos que envolvem este universo. E pra você conseguir entender ainda mais sobre o que é um blog, que tal a gente conhecer um de pertinho? Eu vou te apresentar o blog da ONU Oeste. Assim que acessamos, já damos de cara com esse visual super descontraído e moderno. E o mais legal é que ele é super organizado, ou seja, tem categorias que permitem um filtro mais certeiro e te ajudam a encontrar o conteúdo necessário. Conforme você vai abaixando a página, vai encontrando os posts. E olha, como eu disse no início do vídeo, os blogs não se limitam a um nicho. Então é possível encontrar informações sobre graduação, mercado de trabalho, carreira, cotidiano e muito mais. Olha, só pra você entender, eu vou clicar em uma postagem e a gente vai ver o formato do texto, os elementos, combinado? Esse conteúdo tá falando sobre a redação do Enem. E como você pode ver, ele é dividido em tópicos, o que cá entre nós facilita a leitura. A linguagem é super jovem e fácil de compreender. E tem até GIF, galera. Moderno, né? Olha, tem dicas, esclarecimentos de dúvidas, informações sobre os cursos. É uma variedade de conteúdo. E agora você tá preparado pra maior surpresa de todas? Pois é, no blog você consegue ter acesso a materiais exclusivos. Por exemplo, nesse post que eu acabei de te mostrar, você consegue baixar um planejador de estudos. Então sim, além de aprender, você consegue colocar tudo aquilo que tá sendo lido em prática, através dos materiais oferecidos pela plataforma. É bom demais pra ser verdade, né? Aqui na parte superior da página, é possível acessar o menu. Nele você tem as informações sobre a instituição, pra entender de onde vem todo esse conteúdo e quem tá produzindo ele. E nessa outra aba, estão reunidos os materiais que eu acabei de falar. Fala sério, é muita organização, né? E além disso, do lado direito, você tem acesso a newsletter. É só se cadastrar e pronto. Você fica por dentro de todas as novidades do blog. Agora que você conheceu o blog, eu tenho certeza que ele vai te ajudar na hora que você precisar escolher o seu curso e qual universidade frequentar. Aproveitando, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra você poder mergulhar em tudo aquilo que ele tem pra te oferecer. Então, stalkear todos os posts, os materiais oferecidos, ficar por dentro de todo esse universo, combinado? Já deixa o seu like, comente aqui embaixo o que você achou, não se esqueça de compartilhar com a galera essa ferramenta tão útil e se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo Ajuda aí. Tchau!